Estamos começando o Manual do Luto, podcast, realização do Grupo Cortel, agora numa nova fase. A fase é um consultório de atendimento a quem teve uma perda, a quem está enfrentando uma despedida, a quem está precisando de um conselho. No Clube de Cartas Corações Solidários, que a gente mantém no Grupo Cortel, temos recebido série de correspondências, de e-mails, de pessoas que tiveram a coragem de se abrir, de expor a sua história, querendo um SOS efetivo de nossa parte. Camila estará aqui para ler, interpretar as cartas dos nossos leitores, dos nossos inscritos no Clube de Cartas. Não será uma tarefa fácil. Não será. Porque a palavra dói quando enfrentamos a morte. Tudo dói, mas a palavra, mais ainda, porque você perde um pouco o encanto da comunicação. Você tem dificuldade de traduzir o insondável, traduzir o que você vem passando. São pequenas decisões ao longo do dia para seguir a vida. Vamos começar? Vamos lá. Um agradecimento especial, então, a todos que participaram, enviaram aqui, compartilharam com a gente o seu momento. A gente vai começar, então, com a Marilde. Hoje, faz 18 dias que meu amado esposo partiu, com 54 anos, cheio de sonhos a realizar. Foram 27 anos de amor, amizade e companheirismo. O buraco que ficou é imenso, uma dor indescritível, mas também gratidão eterna. São 27 anos de uma vida incomum. Não dá nem para dizer que é nascer de novo. Porque você está vinculado a uma rotina, a uma dinâmica. Fora a saudade, tem o costume. Imagina uma pessoa que acorda toda manhã ao lado de alguém, conversa no café da manhã, planeja o almoço junto, fez todas as viagens acompanhada. Tem uma família que viviam alimentando de esperança, de planejamento, de convívio. E, de repente, essa pessoa é arrancada sumariamente da sua existência. Você não sabe o que fazer. Você fica absolutamente potente. Pois, você se dá conta que não sabe viver de outro jeito. Sem a companhia, sem a troca diária. Não tem como você começar uma reabilitação. Uma coisa é se separar. Separar, você sabe que a pessoa continua existindo. E você se separou porque ela não fazia bem. Foi uma decisão, não é? Outra coisa é você não poder decidir. Quando a separação acontece drasticamente pelo destino. Você queria permanecer junto. Você gostaria de permanecer junto. A sua ideia era ficar junto o máximo de tempo possível. E essa injustiça afeta. O que ela está sentindo é o baque. Ela está no começo de um vulcão, derramando-se por toda a cidade, por todos os seus laços. O que ela pode fazer é não se apressar. Não tente ficar bem de uma hora para a outra. Não procure nenhuma saída milagrosa. Não caia na cilada de achar que deve seguir a sua vida normalmente. Qual que é a normalidade dela? Estar acompanhada. Ter alguém para dividir a rotina. Então, quando alguém diz para um ilutado, siga a sua vida. Que vida! Você não tem mais a sua vida de antes. A sua vida normal. Normal não vai ser mais, né? Aliás, um novo normal talvez seja possível. É, mas que novo normal é esse? É um novo normal impregnado de saudade, de ausência, de falta, de mal-estar, de desconforto. Por quê? Porque ela vai ter essa notícia do luto fresca em sua memória por todos os dias. Enquanto todos os familiares e amigos vão se recuperar. Sim, porque quem acompanha a rotina que sente mais as lacunas, né? Na verdade, lida com as lacunas. Todos os dias. Você pode tentar se desfazer de qualquer objeto do falecido. Pode limpar a casa. Esvaziar as gavetas, os armários. Dar tudo para doação. Vai abrir a geladeira. Encontrar ainda... A caixa de leite. Um produto que o outro gostava. E tudo vai se acender novamente, porque você vai encontrar talheres, vai encontrar pratos, vai encontrar copos, vai encontrar xícaras que eram da estima de quem partiu. Sim, a história vive em tudo, né? E ela apenas acorda de um jeito até surpreendente quando perdemos alguém. É como se a nossa memória estivesse adormecida durante a vida. A gente não faz um inventário dos nossos afetos. A gente não vê o quanto aquela pessoa era importante. A gente não para para pensar do outro durante a vida. O luto é quando você tem todo o tempo do mundo para avaliar o quanto significou aquela pessoa, aquele papel, aquele apoio na sua trajetória. Ou seja, você lembra quando não pode mais agradecer. Você lembra quando não pode mais elogiar o outro. Esse elogio reprimido é terrível. Tanto que o maior desejo do ilutado é ter a possibilidade de um reencontro mesmo que seja breve para elogiar a pessoa que partiu. E para reviver aqueles pequenos momentos. Não, você só quer dizer obrigado, eu te amo, você me faz falta, tenho saudade. Sim, o que ficou de dizer em vida. Não, até foi dito isso, mas você quer assinalar, destacar. Sim, reforçar. Não há maior tormento para o ilutado do que quem morreu não saber o quanto foi amado. Você tem receio da desinformação. Você pode ter dito eu te amo todos os dias, mas ainda vai ficar com receio de que quem partiu não sabia o quanto que você o amava. Você vai ficar querendo esse reencontro. Só para não deixar dúvidas. Porque o que acontece no luto? Acontece uma desproporção. É uma desproporção. você sofre por um defeito, por um atrito, por uma discussão boba. Você discutiu uma vez com quem morreu. Aí você acaba exagerando a importância dessa discussão. Se não tivesse morrido, essa discussão teria desaparecido. teria sido superada ao longo dos dias. Por outras vivências, outros momentos. Outras urgências, outras motivações. Mas, como a pessoa não está mais ali, você começa a focar apenas nas pequenas coisas que deram errado. E não enxerga o contexto favorável, o conjunto da obra. Você não é capaz de pensar tudo de bom o que aconteceu. os primeiros dias que ela está passando por isso, do luto, são drásticos, são sofridos, são angustiantes, porque a pessoa não está conseguindo enxergar o que foi bom, somente o que foi ruim. Ah, eu briguei, eu perdi a paciência, eu impliquei, ah, eu não dei a devida importância, eu não valorizei. só isso, é só o não. E tem uma outra coisa que ela comenta aqui, do que ela não vai viver, sonhos a realizar. É, mas esses sonhos a realizar são continuação dos sonhos realizados. Ninguém pensa o que faltou fazer. Não, isso é uma, acaba sendo uma ilusão, uma miragem. Você pensa, eu gostaria de repetir tal sonho. De viver novamente. é, você passou férias em Maceió. Aí você pensa, nossa, nunca mais vou poder voltar para Maceió. Sim, ou repetir um novo local com a mesma pessoa. É, os lugares mágicos de uma vida em comum, quando um dos dois morre, torna-se inacessível. Sim, ele perde o brilho, não é? Você não tem como voltar a Maceió sem sofrer. Você vai ficar recordando minúcias e detalhes dos passeios. Você só vai chorar. Vai ser um guarda-lágrimas, não um guarda-sol, porque você vai estar exposto a um sofrimento inconsolável, a insolação do sofrimento. Os lugares da memória vão se reduzindo. O restaurante que você ia favorito, a dificuldade que você tem de voltar para ele. Seguindo aqui, então, o relato da Karine. perdi meu pai e mesmo aos 37 anos me senti muito pequena e indefesa. É como se eu tivesse voltado a ser um bebê de colo, sem chance alguma de sobreviver sozinha sem ele. Eu o carrego todos os dias comigo. Tem noites que ele consegue vir me ver, são as melhores para mim. Aí ela agradece aqui, obrigado pela ajuda que vocês nos dão quando aprendemos a conviver com o luto. Houve uma infantilização dela. É como se ela se enxergasse novamente criança diante do pai, para o pai crescer, para o pai ser mais imponente. A morte, ela tem esse poder de fazer regredir a uma fase da vida. nunca você sofre na sua atualidade. Você sofre dentro de uma fase do passado. E isso é pouco dito no luto. Se você perde uma mãe, você é capaz de chorar na sua adolescência, mesmo sendo adulto. Se você perde um pai, você chora como se fosse uma criança. Por que ela está chorando como se fosse uma criança? Porque foi a fase em que ela mais teve o contato com o pai. Não duvido que ela seja filha de pais separados. Ela relata que o pai não fala nada sobre a mãe. Não duvido. Porque o que acontece? Ela teve o maior contato familiar, uma ideia de unidade, um conjunto com o pai quando ela era pequena. O que que ela está fazendo? Ela está tentando dar uma harmonia familiar, não somente um consolo ao seu luto. É como se você deixasse alguém crescer em importância e diminuísse de tamanho. é como se você quisesse que a outra pessoa fosse maior do que ela realmente foi. Ela está mitificando o pai. Por isso que ela não consegue lidar com o seu sofrimento. Ela tem que pensar no pai humanamente como se fosse ela. Com vacilações, com erros, com incertezas, com mudança de opinião, com fracassos, com fiascos. Vai ser muito mais fácil chorar por quem é humano do que chorar por quem é um mito, por quem é uma deidade, por quem é uma divindade. E isso costuma acontecer. Alguém morre e você logo já faz uma estátua. não. Pense nos defeitos dessa pessoa. Se você pensa nos defeitos, você lembra que essa pessoa era sempre mortal, era sempre humana, sempre passava por doenças, passava por crises, passava por dúvidas, passava por grosserias. Você vai sofrer menos porque você não vai se sentir de uma certa forma inferiorizado. Mas aqui não tem um pouco do que a gente já conversou outras vezes sobre agora definitivamente eu estou sozinho e preciso ser adulto neste momento porque eu não tenho mais aquele colo para onde eu posso correr? Eu diria que isso acontece mais em relação à mãe. Do que em relação ao pai? Porque quando você perde a mãe você muda o seu olhar para sempre você se torna adulto. Você se torna definitivamente adulto. O pai não. Quando morre o pai você tenta resgatar a criança interior. Você quer agradar o pai. a mãe é um pedido sempre de ajuda de socorro. Incrivelmente se tem pai e mãe numa mesma sala a quem você vai pedir ajuda? Para a mãe. Se tem pai ou mãe numa mesma sala a quem você vai contar a sua vitória? Para o pai. com o orgulho de o pai foi lá e venci. A mãe é amor ferido. O pai é orgulho ferido. você não tem mais a quem mostrar as suas realizações. Você fica órfão do sucesso. Órfão da aprovação. O pai atinge muito mais a estima. Porque você não se sente mais capaz de nada. no caso dela o que que ela diz? Ela diz que não consegue fazer nada. Sim. É justamente isso. Você não consegue fazer nada. É como se ela estivesse voltada a ser um bebê de colo. É. Você não consegue fazer nada diante da morte do pai. Você não tem mais essa aprovação do pai. Porque você perdeu as suas competências e habilidades que vinham do reconhecimento. você quer provar ao pai que pode. Já para a mãe você não quer provar nada. Quer pedir um colo? A mãe você pode contar inclusive aquilo que você escondia de si mesmo. Aquilo que você negava para si mesmo. A mãe é o segredo. É a fragilidade. É o amparo. Porque você saiu do corpo dela. Você não disfarça as suas emoções perante ela. Já o pai não. O pai é um ente estranho. Não faz parte do seu corpo. Você precisa conquistá-lo. E ela sente isso que não tem mais como conquistá-lo. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a Beatriz. E quando a gente não se acostuma com a ausência o tempo cura o coração mas a cicatriz está sempre ali. Lembrando de como aquela pessoa realmente foi importante e foi embora de uma maneira sem explicação. não tem como sentir a mesma alegria não tem como se arrumar do mesmo jeito não tem como ir numa festa e não lembrar não tem como seguir a vida como era depois da partida de alguém tão importante. Ela não cita aqui a perda de quem foi. Ela fala de uma forma mais genérica. Mas você não vai se acostumar com a perda. O luto é um dia diferente todo dia. você vai ter alternâncias como nunca na vida. Vai ter picos de angústia, picos de esperança. Todo mundo quando perde alguém fica a flor da pele. Se você antes conseguia reagir com distanciamento aos aboecimentos da vida, agora não. Você não tem mais pele. Tudo toca, tudo aflige, tudo enerva, tudo dói. você é tomado de melancolia, você é capaz de ficar duas horas em silêncio sem perceber, sem falar com ninguém. Ninguém, nenhuma pessoa sem um luto consegue ficar em silêncio por mais de meia hora. E não é um silêncio fazendo alguma coisa, uma atividade, lendo, ouvindo música, ou mexendo no computador, no celular. É parado. na imobilidade mais de estátua que existe. Sim, refletindo sobre a vida. Não, com o pensamento parado. Pela primeira vez, você apenas sente, você fica no estado de coma emocional, só sentindo. De repente, olhando o movimento de um pássaro, de repente, vendo as folhagens, as árvores com o vento, qualquer coisa, você fica com o olhar atravessado. É como se você estivesse esperando o retorno de quem faleceu. Você fica esperando uma visita. A sua alma espera uma visita. a sua alma fica parada esperando uma visita. Só quem passou por isso entende. Só que a gente tem uma noção distorcida de que o luto é formado por dias iguais, por uma monotonia, por um tédio. é uma reabilitação. É uma reabilitação. Pense. Você perdeu os movimentos das pernas e precisa voltar a andar. Tentar voltar a andar. Para colocar o pé no chão vai ser um desafio. Um processo lento, gradativo. é um desafio gigantesco para fazer o trivial, para fazer o básico, para dar conta da rotina. Você acorda de manhã já tendo que trabalhar suas emoções. Você não quer tomar banho. Você não quer tomar café. Você não quer arrumar casa. Você não quer fazer absolutamente nada. Tudo. o que você tem que fazer no dia a dia exige coragem. Exige força de vontade. Exige concentração. Você vai viver passando por cima dessas contrariedades. Você vai levar sua dor a passear. Você vai levar sua dor na festa. você levará a sua dor ao emprego. Você vai levar a sua dor às confraternizações da família. Você vai levar a sua dor a conversar com os amigos. Você é. Você mais a sua dor. Você não está mais sozinho. Mas acho que talvez ali a gente tenha um sentimento de que não posso fazer mais as mesmas coisas que eu fazia antes como se eu estivesse desonrando quem eu perdi. Como se eu estivesse não valorizando. Pois é. Pode ter esse contexto de desonrar a alegria. Um contexto de desonrar a alegria. Ou seja, profanar a alegria. Profanar o contato. Sim, eu não poderia estar com os amigos se eu sou com uma dor. É. Eu não posso empobrecer minha saudade. Eu não posso repetir a minha saudade. Mas não é eu acho que esse caso. Eu acho que o caso é ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. É a solidão do sofrimento. De não ter com quem falar sobre. Não ter com quem possa traduzir o que eu estou passando. Você está rodeado de colegas de trabalho que não entendem o seu esforço descomunal para trabalhar. E você não quer ter um desconto. Você também não quer ter a compaixão. Você quer apenas que as pessoas percebam que aquela dor não vai passar. Que você é diferente. Que você é uma outra pessoa. Você quer ter esse reconhecimento de que a sua vida será outra a partir daquele momento. E não acontece. As pessoas evitam falar do assunto. Sim. Para tocar a vida como ela sempre foi. É evitam falar da perda. Aí você se sente mais louco. eu estou sofrendo por uma loucura. Ninguém comenta. Ninguém percebe. Ninguém atesta a sua existência. Ela é uma alucinação. É fruto dos meus pensamentos. Eu nem devia estar sentindo. Eu continuo sentindo algo que as pessoas não querem que eu sinta. Eu não tenho como partilhar. Eu não tenho como dividir os sintomas com ninguém. Como se fosse uma doença silenciosa. O luto é como se fosse uma doença silenciosa. Sim, porque a gente acaba nesses grupos de colegas e amigos buscar situações semelhantes. A gente conversa sobre as mesmas situações, os perrengues do trabalho, os perrengues de casa, e nesse momento do perrengue do luto, a gente não encontra empatia. Nem a questão de simpatia é consideração. É considerar que aquela pessoa está sofrendo. E talvez ela queira falar do assunto. Sim, ela não encontra alguém que converse com ela sobre. Talvez ela queira desabafar. Pergunte como você está, não como você está, como você está com a sua dor. Só colocar dor dentro do cumprimento já muda tudo. ele sabe que eu estou sofrendo. Você já se sente um pouco mais leve. Mais acolhido. É impressionante. Mas se você não tem nenhuma perda próxima, você não enxerga os inultados. Sim, faz sentido. você vive entre os vivos, rodeado entre os vivos. Você perde a esposa. E, de repente, você enxerga viúvas, viúvas por todos os cantos. Nunca eles surgiram. Eles sempre estiveram. Eles sempre estiveram ali. Só que eles formavam um cinturão secreto, invisível, inexistente para você. Porque somos egoístas com a vida. A gente só pensa no nosso círculo mais próximo. Quando a gente tem uma dor com essa violência, vamos criando parentescos com todos que já sofreram. Sim, gera uma proximidade. Tanto que eu só acredito que existe empatia depois da dor. A empatia nasce da dor. Você passa a enxergar com o terceiro olho da emoção, dos sentidos. Todo mundo que está no estado semelhante ao céu. E essas pessoas formam um coletivo. Não existe maior solidariedade do que um enlutado, do que entre os enlutados. porque eles sabem a dor e a dificuldade. O mundo não enxerga eles. E é um grupo de solidão. Você está acompanhado, mas ainda com a sua solidão da perda. Feliz é quem tem olhos para a dor, sem ter passado por ela. Quem acolhe um colega de trabalho, um amigo, entende que a escolta deve se estender muito mais do que o velório e o enterro. Chame para conversar. e se preciso, chame para ficar em silêncio. Ficar em silêncio ao lado de quem teve uma perda é a maior demonstração de amor que existe. O enlutado vai dormir melhor sabendo que você ficou por uma ou duas horas ao lado dele, sem precisar interrogar, deixando a pessoa falar quando ela quisesse. Sim. E aí, continuando na perda, a Fernanda traz aqui a vivência dela. Nesse momento da perda que vemos quanto tempo gasto com tantas bobagens e coisas que hoje já são um tanto faz, se for de uma forma, se for de outra forma. Muitas coisas que mudam o valor, principalmente da pressa que temos em correr atrás de adquirir bens materiais. De muitas vezes termos que abrir mão de estarmos com quem amamos por conta de trabalho. Até que ponto isso vale a pena? Mudei muito meu conceito sobre isso e visão de vida. Hoje o que é importante para mim é me dedicar a ser mais presente possível na vida do meu filho que perdeu o pai. estou disposta a abrir mão de algumas coisas para poder ter isso que é realmente o mais importante. É, o meu lutado vê em perspectiva tudo o que ele sofreu à toa e o quanto foi feliz sem perceber. Você faz uma triagem, um balanço da sua vida. e volta atrás e enxerga que aquilo que tirava o seu sono, o seu sossego não era nada. Era trivial, era fácil. Quando existe a morte de um ente querido, muda a sua régua e a sua régua da vida, você finalmente compreende a estatura de um sofrimento e os sofrimentos passados se tornam insignificantes. tanto que um lutado ele não mente. Ele não mente mais para si mesmo. Eu e você mentimos. A gente mente ainda. A gente esconde fatos, só nega informações para nos manter altivos, confiantes, orgulhosos. o lutado não mente. Ele vai dizer as verdades mais duras para você. Se o chefe diz, ah, se você não tiver tal produtividade, vou ter que dispensá-lo. Ele vai dizer, me dispense, será um prazer. Você fica até inconsequente. Você não quer mais viver pela metade. Você não quer mais viver nenhuma realidade intermediária. Não quer mais fazer ajustes, condicionamentos, adaptações, ficar acomodando as suas certezas, vivendo pela metade. Não, você é inteiro daquele jeito, porque você não tem mais como se incomodar com aquilo que é inútil. Não tem mais tempo para isso. Você essencializa o seu tempo. É o tempo da vontade. É o tempo soberano da vontade. Você não vai fazer mais nada contrariado. Porque você viu o quanto que essas contrariedades tiraram o tempo do seu afeto. quanto isso custa. Você sabe que se não tivesse sido consumido por tantas bobagens, você deveria, teria mais tempo para partilhar com quem partiu. É essa avaliação dela. Ela viu nossa porque eu gastei tanto tempo com algo que não merecia minha atenção. E agora esse tempo me faz falta porque eu não tenho como dar a quem partiu. Sim, não posso voltar atrás e fazer diferente, mas daqui para frente eu posso. Eu posso. Agora ninguém mais vai me enganar, nem eu mesmo. Então, eu acho que nesse contexto a gente pode falar um pouquinho da Adriana. Ela trouxe aqui o que ela está vivendo no momento. E ela diz que está vivendo um luto antes da morte. Um luto prematuro de alguém que não partiu, mas que só tem expectativa de viver alguns meses porque foi diagnosticada com câncer terminal sem chance de cura. Tenho me preparado para essa perda irremediável estou pronta ainda, nunca estarei. Se você transformar a sua vida numa contagem regressiva, apenas vai se aproximar de uma bomba relógio. Ou seja, vai aumentar a ansiedade, o pânico, a culpa. Todos os sentimentos da mais alta velocidade destrutiva. Você não tem que pensar que está vivendo talvez o seu último dia. Precisa pensar que está vivendo o seu primeiro dia. E tem que mentalizar a recuperação, mesmo que ela não aconteça. Mas não viver como se estivesse morrendo. Viver sempre como se estivesse se recuperando. Ninguém pode tirar de você a esperança. Uma pessoa sem esperança não faz mais nada. nós não sabemos a data da nossa morte por um propósito para não perder a esperança. Coloque na cabeça de que é o primeiro dia da recuperação. Não pense que é o último dia e pode ser o último dia da sua vida. não abrace quem você ama como se fosse o último dia da sua vida. Abrace como se fosse o primeiro, como se você estivesse saindo do hospital. Abrace com aquela sensação de que há muito por viver. Se você pensa que vai morrer, tudo o que você faz vira testamento. Tudo. você não vai poder rir à toa, não vai poder fazer brincadeiras, não vai poder fazer loucuras. Tudo fica pesado. Tudo vai soar como se fosse um velório. Ou uma falta de respeito, um debócio. Se você está com câncer e se você inventar de subir uma trilha até a montanha, você vai morrer, você não pode fazer isso. Você vai viver sendo censurado. Você é capaz de querer entrar num chafariz, num dia quente, jogar água para cima. Ah, você vai se gripar, você vai ficar mal. Não fique indefeso no seu sofrimento. mentalize. Ninguém pode arrancar a sua esperança. A sua vida pode estar com dias contados, mas a sua esperança é eterna. Seguindo, então, a gente tem uma experiência do Gilney. estou sem meu amor, minha metade, desde o último dia 8 de junho. Cara, que dor que não passa, que tristeza que resiste, que falta de fome, falta de energia, falta de amor, falta dela, que saudades dos seus beijos, do seu cheiro, aquele cheiro que conheço desde os seus 12 anos, e eu com 16. Casamos, ela com 18 anos, eu com 23. em 1974. Meu amor, eu não sabia que doía tanto assim. Ninguém via Lúcia sem Gilney, nem Gilney sem Lúcia. Viagens, nossos filhos, nossos passeios, nossos amigos, nosso parque gigante no verão aos domingos. O que será de mim agora? Isso tem cura, tem remédio? Mas a oração em meus netos e filhos e nossos três chitsos, que dormem agora na cama, estão se acalmando, inclusive o sonho que Luísa, uma das netas, teve com a vovó que está bem, feliz, que está com Deus, sem dor, sem hospital. Feliz, foi recebida lá pelo irmão Paulo e pelo nosso cachorrinho amado Rafa. Eu tenho sorte, pois recebo muitas palavras maravilhosas que me tocam profundamente, de amigos do meu irmão Sérgio. E eu vou com o tempo curar, mas a dor nunca vai passar. Ela disse no sonho para a netinha, agora vocês terão que viver assim. E quando virem para cá, eu estarei esperando e receberei vocês. Chega. Lágrimas vão embora. É um sofrimento justo que ela vai sofrer. não é um sofrimento injusto como a gente pensa que é. Porque você só sofre se viveu. E ela tem muita vida. Ela tem muita vida experimentada lá do lado. Ele, não é? Ele, é o Júli. Ele tem muita vida experimentada lá do lado com ela. não diria para ele que ela era a metade. Somos inteiros. Eu sei que quando o casal se estabelece, se consolida, um chama o outro. Eu sou o Fabrício da Beatriz, a Beatriz é a Beatriz do Fabrício. se alguém me vê, Fabrício, onde está a Beatriz? Se alguém vê a Beatriz, onde está o Fabrício? Mas eu sei que eu sou inteiro, a Beatriz sabe que ela é inteira. Isso que precisa. Porque, se ele não tiver esse entendimento, ele vai acreditar que está sem a sua metade. existe gratidão no relato dele. O quanto que ele emoldurou os melhores momentos. O quanto que ele repassa tudo o que significou do seu amor para outras pessoas. eu vejo ele extremamente realizado. E eu devolvo uma pergunta para ele. Quem conseguiu viver um amor como o seu? Quem teve essa alegria? Quem teve essa raridade de encontrar uma personalidade que se moldasse ao seu dia? Como você foi feliz a ponto de sentir o cheiro até hoje? Mesmo depois de tanto tempo sem quem você amava. Não é uma vida em vão. não é uma vida vazia. Você teve algo que poucos têm. Poucos têm direito. Poucos têm direito a viver um amor tão intensamente e durante tanto tempo. Ele é para mim sinônimo de realização. Jamais, jamais te pesar. É. O podcast tem hora para terminar. Nunca, porque vai seguir dentro das reflexões de vocês. Quem quiser uma resposta pode se inscrever gratuitamente no Clube dos Corações Solidários. Você pode entrar na página do Grupo Cortel e se inscrever. Você receberá uma carta por semana, toda quinta-feira, e poderá perguntar para nós o que vem afringindo você, o que vem atormentando você. Muito obrigado, Camila. Obrigada, Fabrício. é o primeiro episódio do consultório sentimental do luto, do manual do luto. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém.